Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! A vendedora de enciclopédia gorduchinha, como é que foi? Eu morava sozinho, exatamente, e o apartamento era muito pequeno, muito, muito pequenininho, e eu tava uma vez lá, tava dormindo, aí bati na porta, aí eu fui lá, tinha aquele olho mágico português, mas aquele quadradão que você abre, mas não tem ninguém não! Aí eu abri o olho mágico português, tava lá, uma menina novinha ainda, gordinha, toda gorda, toda durinha, toda sacudidinha, não sei o que, bando de livros embaixo do braço, aí nem eu abri o olho mágico, ela, olha, eu queria saber se o senhor tá interessado na enciclopédia, não sei o que, ó, minha filha, não tô interessado em nada, são sete e meia da manhã, bati com o olho mágico, dei uma tamancada na cara dela, voltei pra, deitei, fui pra cama, aliás, demorei meia hora da porta até a cama, de tão grande que era o apartamento, dali a pouco, pá, 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 cara, tão pobre que nem campainha tinha, olha aqui, que época boa. E aí fui lá eu de novo, abri outra vez o olho mágico, o senhor podia pelo menos deixar, ó, minha filha, eu já falei que eu não quero saber de enciclopédia porcaria nenhuma, não me enche, dá licença, não sei o que, pá, e já falei um palavrãozinho, tá ali na porta pra ela ouvir, barquei, é, não sei o que, aí foi quando eu tô deitando outra vez, pra aquele lençol já tá meio rasgado, furado, pá, 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 não, agora, eu durmo nu, eu, pode tomar o inferno, 10, 15 graus a base, zero, 40 cobertores, mas eu nu em pelo, não consigo dormir com nada, nada, eu e a Marilyn. Aí dessa vez eu digo, vou avacalhar o negócio, levantei nuzão, em vez de abrir o olho mágico, português, eu abri o corpo português todo, abri a porta toda, nuzão era, nu, nu, às sete e meia da manhã, quer dizer, tava armado, né? A minha vida sexual sempre foi incensa de manhã, depois de meio dia é uma merda, não sai nada, né? Muito bem. Aí, ela ficou, só no hemisfério, simulando pra mim, eu queria saber se o senhor quer comprar enciclopédia, começou a ter a secajada toda, a enciclopédia, aí eu comecei a olhar a gordinha, até que, de repente, já, apesar de motocicleta também, minha filha, vamos entrar, entrou lá, eu peguei a toalha, pô, botei, amarrei lá, ficou aquela, aquela lona de circo, mas natural. Ô, tá bom, vamos fazer um cafezinho, fiz um cafezinho, um biscoitinho, e aí, como é que é? Lembra que a enciclopédia já tava, já começava aquela história da menissaya, tava com a menissaya, que joelhado, bonito, redondo, macio, acetinado, e eu já fiquei, comecei a ficar com as ideias duras. Gorduchinha toda, toda, troncodinha. Toda dura, inteirinha, bonitinha, toda perninha, não sei o que, papapá, e eu... Mas essa enciclopédia é exatamente o quê? Já meti a mão na perna, e ela já... Aí, não, enciclopédia, aí depois eu comecei a analisar a situação de, peraí, pô, eu tô sozinho com a moça no meu apartamento, tudo fechado, aita escuridão, oito horas da manhã, eu vendo enciclopédia, eu aqui de toalha, entendeu? O clube do Tascabalão, tudo que é lado, ó. E que que eu tô aqui perdendo meu tempo? Minha filha, o negócio é o seguinte, vamos parar, deixa a enciclopédia. Não, porque eu tô vendendo que eu quero comprar meu enxoval, que eu sou noivo, e eu quero dizer que eu sou virgem. Era uma história antiga isso, né? Naquela época, tinha vídeo que vendia enciclopédia, olha só que coisa mais... Aí eu disse, não, peraí, tudo bem, mas deixa, tira o livro aí de cima, tira o livro daqui, vai... Aí eu quero primeiro ir no toalete. Toalete é Flórida, toalete. Toalete é... É, eu quero ir no toalete, que eu tô um pouco necessitado, e se eu não manda ela ir logo, ela começa a dizer, essa linguajar que a capa, a qualquer vontade, né? Toalete... Aí ela foi lá, no banheiro, porque era do lado... Mas você já tinha dado um beijinho, né? Não, 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 ela tinha que ir no toalete. Eu só falei no toalete. E eu fiquei deitado na cama, só que matou o botão pequenininho, deitado aqui, a porta do banheiro era aqui. E ela, em vez de fechar a porta do banheiro, ela deixou a porta entreaberta, sentou na privada, tirou a roupa, inclusive. Já adiantou, ela falou, vou dar logo, porque... Vender livro... Pô, esse cara tá maluco mesmo, e eu já deitado na cama todo lado, louco, louco pra ler, enciclopédia, né? Aí ela, ela sentada no banheiro, com a mão assim, na... assim... E olhando pra mim pela porta entreaberta, e eu lá, daqui a pouco ela... Putz, só comigo. Daí a pouco ela... Eu ainda pensei... Eu ainda pensei que fosse eu, Edwinão, fui eu. Eu vou assumir esse traque, esse traque fui eu que soltei. Se ele tá com a sonoplastia, tá esquisito, o som vem de lá, mas saiu daqui, fui eu. Assumo o traque. Igual o ministro lá do... do presidente Dutra, lembra aquela outra história? É. Vou assumir o traque. Mas, e aí, eu quieto... Ah, não vai ver que fava um carro na rua, uma freada do Fusca, naquela época tinha Fusca aberta. E Fusca, quando freia, também... Manda camada. Eles vão ver agora quando ele voltar. Daí a pouco a menina... De novo. Ai, Edwinão, não tem dúvida. Eu olhei... Pô, minha filha, o que que é isso? Tá maluca? Aí ela começou a imitar a criança, que é uma das coisas que mais me irrita a mulher na hora de transar, que tem maneira de falar como criança. Nenhen... 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 Nenhen tá... Nenhen tá no banelinho. Nenhen... Nenhen... Que nenhen, menina, porra? Tá maluca? Nenhen aonde? Nenhen... Mandou um longa-metragem... Tá? Que pegou minha filha, porra? Esse apartamento é pequeno, porra. Foi eu ou você? Vai pro peiro dentro, foi cheio de gente aqui dentro. Tá maluca? Ela... Nenhen, Nenhen... 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 Que nenhen... Que mulher pra fora, que o peitinho... Que proféde, que cacete... Que você... Meu Deus! Obrigado.